Abraçar o céu no chão ao de meu amor Carta-feira só demonstrar pra mim quem calou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A ver o que é prédio no fogo Canto gol, eu vou, eu vou o sol que eu resolvo Um dia me levantou, eu vou Eu sou feliz de tanto Só que a causa se acelerou Hoje todo o tempo me canto Como se a flor for, você me cheira Como se a flor se for, você me agar E se entrega, vou a nós esperar Vou tentar a cabeça e o coração Feito a brasil, tá bom? E me desmancho por você Em cada palco, em cada palco O curso de amor, tanto a rei queira E me desmancharia, vindo que é a Eva Eva, o nosso amor, a última tronave Eva, além dos felizes, eu vou voar Eu vou voar, fazia, o fã, você Você é aí, que dá um dinheiro aí Que dá um dinheiro aí Ei, você é aí, que dá um dinheiro aí Que dá um dinheiro aí Eu quero, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero, mamãe Dá chupetar, dá chupetar Dá chupetar, porque nem eu chorar Mamãe, mamãe, deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar Vou com o papel de samba, de samba fazendo samba Mas chegou, não acabou Ela não decidiu Ela não decidiu Ela já é a avenida que enxerguei Não pensei que mentiria Mata-gosta que ia Nem que ela esqueceu Se a avenida me mais feliz que eu Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Mas que não vai Pode chorar Pode chorar Mas chora Chora Não vou ligar Ô, dois meninos tão bonitinhos Ô, dois meninos tão bonitinhos